Uma outra pergunta foi em relação a quando o paciente tem algum problema, ele deve voltar no profissional ou ir ao ponto de socorro? Essa foi a outra pergunta feita. Bem, em relação aos procedimentos estéticos minimamente invasivos, como preenchimentos de lábio, malar, sulco, toxina botulínica, preenchimentos faciais minimamente invasivos, preenchimento de mãos, que são regiões pequenas e procedimentos com pequena quantidade de produto, eu sempre recomendo que o paciente volte ao profissional que fez o seu procedimento estético ao sinal de alguma dor, vermelhidão, coceira, qualquer sinal diferente quando feito procedimentos estéticos nessas regiões, que o paciente procure o profissional que realizou, certo? Porque esse profissional vai saber tirar as dúvidas do paciente, orientar em relação aos primeiros socorros que devem ser realizados, feitos nesse paciente, por exemplo, com muito ácido hialurônico. Então, o profissional pode colocar uma hialuronidase para dissolver esse ácido hialurônico e evitar qualquer maior complicação. E se ele não conseguir, ele pode encaminhar esse paciente para o serviço que for necessário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.